Não dá, cara, não adianta, eu não consigo pensar numa música nova Ronaldo, me ajuda aí, cara Tô tentando pensar numa ideia genial pra música nova Ah não, moça, eu tô com muita preguiça Alguma ideia, cara, alguma coisa Qualquer coisa, vai Não, não Peraí, peraí, peraí Faz isso de novo O que? O negócio que tu fez com a boca aí, cara Faz de novo Mas não tenho tanta preguiça De onde vem tanta preguiça Eu não sei, é tanta preguiça Que explicar me dá mais preguiça Nossa, isso vai bombar, vai ficar muito bom Né, Nauta? Nauta?